Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu vim mostrar pra vocês hoje as plantinhas aonde que eu compro, tá? A maioria das minhas é daqui, tá gente? Compro em outros mercados também, mas eu compro umas aqui que é bem em conta, gente. Olha que coisa mais linda. A minha plantinha que meu esposo comprou pra mim aqui, ó, pagou bem baratinha. R$ 14,90, gente. Olha que lindo, gente. Mostrando os preços pra vocês, pra vocês verem que é barato, ó. Que linda. Essa daqui é a jiboia. Ó, tem várias ali, gente. Eu achei ela tão barata, R$ 14,90. Olha que coisa mais linda, gente. Que folhagem perfeita, ó. E aqui também tem outros, gente, ó. Tem os arranjos, coisa mais linda, gente. Tem a espadinha, a pimenta junto. Olha que lindo esse arranjo, pessoal. Tem outros ali também, ó. Daí tem essa plantinha também. Olha que linda aqui, gente. Coisa mais linda, tá R$ 16,90. Olha que linda, pessoal. Columéia Baton. Se eu não me engano, é esse nome, tá, gente? Tá escrito ali, mas não tá meio apagado. Olha que linda, gente. Aqui tem mais, ó. Olha que lindo esse daqui, gente. Essa folhagem perfeita, ó. Olha, gente, os Pacová também eu comprei aqui, gente. O meu Pacová, por isso que ele tá lindo daquele jeito, ó. Olha como é que linda, gente. E tá barato. Ó, R$ 19,90. Se eu não me engano, eu paguei um pouquinho mais caro. Mas olha, gente, que coisa mais linda. Olha, gente. A palmeira, como é que tá linda. Enorme. Nossa, eu amei. Tem outras folhagens perfeitas também. Ah, gente. Ah. Que linda. Costela de artão. Tá R$ 35,00, gente. R$ 34,90. Olha que linda. Enorme. A minha eu peguei, gente. Era uma mudinha bem pequenininha. Olha essa daqui. Dá pra fazer duas mudas no vaso. Fica lindo. Agora essas outras aqui também, gente. É de folhagem, ó. Passar um pouquinho rápido. Ali também tem os cactos, gente. Olha que legal. Que lindo. R$ 19,99. Olha. Que perfeito, gente. Ai, aquele ali tá florido. Eu acho que eu vou levar pra mim. Não, hoje eu não vou levar nada. Mas olha, gente, que lindo. Um monte de cactos. R$ 9,90, gente. Olha que coisa mais linda. É que é onde que eu compro as minhas plantinhas, sério. Quando eu falo pra vocês que eu comprei. Olha, gente. Essa daqui tá meio feinha. Olha que lindo, gente. Aquela azul também, ó. Agora tem outro azul mais bonito pra lá também, gente. Olha, gente. Que lindinho, gente. Essa palmeirinha. Olha. Olha o cacto também. Olha, pessoal. Que lindo. Vou passar um pouco rápido aqui. Olha, gente. Também que linda. Essas orquídeas. Maravilhosas. Tem um monte de cactos aqui, gente. Olha que lindo isso. Ele tem vários, ó. R$ 1,99. R$ 1,99. Essas aqui. Tem de R$ 2,99. R$ 2,99. Olha, gente. R$ 1,99. Suculentas. Que linda. Eu achei barata. Outra vez, quando eu vim, tava um pouquinho mais caro. Mas, olha, hoje tá barato. Coisa mais linda, gente. Olha as minhas que eu achou aí, gente. Que coisa mais fofa. Cheia de florzinhas. Também tem essas aqui. Olha essa aqui, linda, gente. Pata de elefante. Eu acho que eu vou levar. Minha amiga também tem uma. Olha. A Irã, gente. Ela comprou uma. E eu fiquei babando, ó. Olha que linda. Mas eu não sabia que era tão barato assim, não. Mas eu acho que vou deixar pra me levar depois. Olha, gente. O Scroton. Coisa mais linda, gente. Olha o Scroton. R$ 24,90. Não sei se tá dando pra ver direito. Mas olha que lindo. A rosa do deserto é R$ 19,90. Gente, olha que lindo. Tá com os botões, padre. O que eu acho? Pessoal, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Porque vai dar direitos autorais, tá? Estão passando música. Mas olha que linda, gente. Aqui que eu compro minhas plantinhas, tá? Ó, R$ 19,90 os antúrios. Tem as canchões, gente. Tem várias plantinhas lindas, tá? Eu vou parar de gravar agora. Isso não vai dar direitos autorais, tá? Daí outro dia eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou gravar sempre vídeos assim. Daí se vocês gostarem... Olha, pessoal, as orquídeas é a coisa mais linda. Essa azulzona... Que lindas! Que lindas! Que lindas! Obrigado.